Para aqui, aqui para tudo ser este, é capaz de chegar muito melhor, vai 20, ganho, em vez de 5 vai, Bárbara. Eu acho que é mais para baixar os anteriores, não está. Mete o Shinkyo. Jesus Christ, vá cá. Pronto. E aí eu estou, também tenho a chart, já estou com 3 ou 14 capas, e já tenho tipo 20 ou 30 de PT construído. Estou também a farmar sets da nova dungeon, da novo domínio quer dizer, o severed emblem, aquele que dá boa energia e aumenta o burst damage com energia. Isso vai ser perfeito para ela. E também provavelmente para a Sarah, vai ser um banner top. E aí eu estou. Já vem, até já arrasa. E aí eu estou. E aí eu estou. E aí eu estou. E aí eu estou. Essa pressão é errado Se não tivesse já as 3 trilhas, eu diria para IA Tens razão, tens razão ao banque, true true Dê-me esta equipa Colou o bônus d'água já agora Eu sei que dá cura, mas além de cura dá outra coisa Ou é tipo Ainda bem que a ganho tá aqui A mim tem um shink Really? Isso não é vento? Como é que fazes isso para ter ulti-bué rápido É control E pus o personagem Ou seja, é tipo Controlão, control dois, control três, control quatro Tais a ver ideia de charts Basicamente dás spam de ulti toda a gente É tipo, em vez de só mudares Dás control E realmente dá para fazer macro Calhar é um dia fácil Tens só Não pensei assim Tens só Ação Não 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 Ah, ele te dá de espirmei Ok, bem legal. Não sabia que isso funcionava. Sim, podes experimentar, Shard. E dás logo os outros mais rapidos. Por exemplo, a cena da animação é random. Mesmo spamando completamente, não dá para... Às vezes aquilo dá a skip, outras vezes não. É bem weird. Ah, já tens razão. Olha bem o que me lembraste. Ok, ok. Olha só. Jesus Christ. O que é isso? Tentava guardar aqui, ea Ok, também deu E agora tenho que guardar destes Minha diuna ta boa esse questinho que evil will Jesus Christ Minha diuna ta boa Boa perganta rasa Acho que és muito sede Ah, jeez Minha diuna ta boa 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 Quer dizer, elemental limites é melhor, não é? E ao sem sombra de dúvida Eu usava o azul, ok Ih, pois este caixa é tão chato Oof Não, não é? Olha até fiz manja pela outra vez O gajo está cao momento da verdade Eu apenas tenho que no fnel passar para a barbara não é? E a barbara com o S, supostamente mata as coisas dele. Só preciso dar para melhorar não me preocupes que está bom, ok. Vamos lá. Jesus Christ. O que é que é que soube? Para o que é que soube? Ele vai. Eu não sei que isso está funcionando. Ah, f**k Música 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 Jesus. Porão. E aí Só sete minutos. Damn. Faz assim, entras das ulti do shink e usas um arquer para ele. E depois quando ele cai, usas a barbara com basics para destruir esta espalda e vais conseguir. Ok. Não, não. Uff. Por pouco. Se tivesse estado ulti do shink dava. Portanto ainda da para melhorar. Oh f***. Ah. Ok. Tchaea. Tchaea. Volte do shink davaço para Dilana. E aí Daí a minuka sai? Fuck Jesus Christ Ok. Ok. Ok, eu acho que ele ganhou Então eu não me esqueci Meu Deus Bárbara, vamos lá! Jesus Christ Oh, eu disse pra mim, f*** minha vida Que câncer Se ele me faz um erro, outro de nascimento Sim Já tive mais algumas coisas como funciona Já estou criando A gente se deve levar A gente me faz eles Cause for que nós sempre teremos A gente me faz ele Porque eu acho que não faz eu Que isso... Um, eu estou justamente O que eu estou falando? Calendar E aí, é sério? Oh meu Deus! Vou pegar o lixo Mas é um i5 rasca, mas é um i5 rasca, velho Que coisa dá Ah, cara É um the lente É Fiz a ordem errada, mesmo assim melhorou, este gajo é que é cancro, se eu conseguir destruir a chines de fogo de direitinho ele tem quantas fases? Vamos tentar, tem dois jogadores aqui. Não, não, não. Não, não. Ok. 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 GG. Ok. 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 Ok.